É diferente, né? É o que a gente fala, o trabalho do AEE é muito solitário, né? Eu trabalho mais individualmente, então de repente ver esse coletivo, ver o Maurício no meio das crianças, ver o divertimento deles, foi maravilhoso, né? Eles super curtiram, eles super brincaram, todos ajudaram o Maurício, eles entenderam que tinha que ter já essa relação de ajuda mútua, então foi muito gostoso, eu adorei. Meu nome é Luciene de Jesus Amorim Tavares, eu sou professora do infantil aqui na escola Almeirinda Monteiro de Carvalho. Eu sou a professora Fabiana Almeida Souza, sou professora de AEE da escola da UMI Almeirinda. Nós, aqui da UMI Almeirinda, desenvolvemos um jogo chamado Fogão Musical. A ideia surgiu porque a gente tem um aluno que tem síndrome de Down. A princípio, a gente pensou na oralidade, né? Justamente pelo Maurício praticamente não oralizar, ele está começando a falar agora, porque eu percebia muito nas aulas da sala de recurso que onde eu conseguia ter uma maior motivação dele era quando eu ficava cantando com ele. Então a gente olhou e falou, não, precisa ser através da música, né? E daí a gente foi pegando todo o resto, né? A sequência, a parte do visual, do tato. E aí, né, depois de muito pensar, muito quebrar a cabeça, muita discussão, muitas trocas, né? Com várias pessoas, a gente chegou na ideia do Fogão Musical. Agora a gente vai começar o jogo. A gente vai trabalhar com esse fogãozinho, onde esse fogão é Fogão Musical. Cada botãozinho vai falar as palavrinhas da música. E assim, a gente vai cantar a música bem alto. Aí a tia vai parar e vai girar o botãozinho do fogão. A palavrinha que parar, o que vocês têm que fazer? Pegar. E? Colocar onde? Colocar onde? Ah, pra gente fazer uma? Doce. As crianças gravaram com a vozinha das crianças as palavras. Então, cada vez que você gira o botão, fala uma palavra da música. Agrião. Agrião. Acertou, hein? Boa aí, ó. Ele parecia o fogão de verdade. Ela falava feijão, tomate, jacaré, linhoca. Tomate, caguinho. Cavali, caminhão, rabanete, belanjela, balinha, farinha, sabão e pó, alho poró. Quando eu cheguei com o fogão, eles ficaram encantados, né? Porque é um material que é diferente, que chama atenção, que brilha os olhos. E eu fiz de duas formas diferentes. Então, fiz primeiro com o uso das imagens, né? Pra eles verem o que representava cada imagem. E fiz utilizando o material dentro do possível verdadeiro. Então, a mandioca, o tomate, o agrião, o espinafre. Então, eu acho que essa parte foi muito interessante, assim, trazer o concreto, né? O alimento mesmo. E a perinjela. Perinjela. Eu percebi que as crianças tiveram uma motivação muito maior com os alimentos mesmo, né? Ali, propriamente ditos, do que com as imagens. Pra as crianças é importante, né? O pôr a mão, o conhecer o alimento. Eu acho que foi bem bacana. A gente pode trabalhar a questão da alimentação saudável também. Esse fazer a seriação. O que que pode ir na sopa? O que que não pode ir na sopa? O que que é de comer? O que que não é de comer? Daquilo que é de comer, o que que é saudável? Pirulito? Então, alimentação, oralidade, sequência. A criança tem que ter a memória, a sequência, a música, o ritmo, a rima. Eu aprendi que não pode colocar negócio que não tem na sopa. Jacaré, pirulito, balinha. Nossa, ver a reação dos alunos foi muito gostoso. E eu acho que pro Maurício foi muito importante, porque chamou atenção. Ele participou, ele ficou na roda, ele ficou presente. Então, só de estar vendo ele participar com os amigos, foi sucesso. Falati! E aí